E aí galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui é Jefferson Jota trazendo mais um vídeo Resident Evil 1 detonado Detonado sim, né? Vamos ver se eu consegui até o final, né galera? Vamos lá para a parte 3, na continuidade Vamos ver onde que eu parei mesmo Cara, eu nem joguei depois que eu parei Eu não dei continuidade, deixa eu ver Certo, vamos guardar esse negócio aqui Vamos fazer aqui o negócio Vamos lá Pegar a espingarda Cartucho Já é, vamos embora Caramba, meu E eu não joguei nada Mas vamos lá Eu já fui pelo lado errado Nossa Meu, esse negócio aqui é grande, cara Confunde demais Nossa Senhora Vai ter gente aí falando assim Pô, o cara não sabe nem para onde vai Pior que é mesmo, viu? Sou bem sincero em falar que Tem uma que confunde muito Eu tenho que ir para Outro lado Estou aqui mesmo Pegar mais um brasão Vamos lá Essas escadinhas aqui Quando você não vê o que tem embaixo Dá mal medo Você não sabe com o que você vai dar de cara No Resident 3 é pior que aqui ainda Cara, é aqui Não, é em cima É lá em cima mesmo Nossa Que vacilo O outro brasão está aqui em cima Aqui, ó Aqui, vamos lá Vamos usar a chave Chave da mansão Um zumbi aqui Foi zumbi, não 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 foi direto Richard O que aconteceu? Jill Essa casa É amaldiçoada Atrevíveis demônios Você está ferido? Que tipo de demônio te atacou? Foi uma cobra enorme E ela era vilandosa E agora vamos buscar o soro, né? Esqueci desse detalhe Tem que buscar o soro invocado Depois que a gente vai para a sala Onde está o brasão Aqui ele vai mostrar onde é Legal se mostrasse onde que a gente está também no mapa, né? Para não se perder Mas não mostra É, está lá do lado da escada É lá na sala do baú Vamos para cá Vamos embora Vamos embora, vamos embora É o caminho que eu fiz Vindo para lá, né? Vamos lá Vamos ver essas escadas aqui É isso mesmo? Não Não, não fiz nada É isso mesmo Do lado da escada A sala do lado da escada É a sala do baú mesmo É isso mesmo É isso mesmo aí ó soro agora a gente volta lá de novo como é que é? Richard o nome do cara? nem lembro nossa, não peço atenção no nome dos personagens não só sei o da principal vamos lá caramba, o cara que fez o desenho desse jogo aqui é ninja salas atrás de salas muito bem feito e haja memória pra você decorar o caminho todo indo e voltando, vai, volta e pega um negócio volta e faz outro eu acho que entrei na porta certa segue aqui? é aqui está o soro Richard, aguente eu vou te dar uma dose agora tio aqui está meu rádio fica com ele eu estou não aqui Richard tio coitado coitado é galera eu vou precisar dessas plantinhas aqui vou precisar muito dei vim 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 Está vivo, filho da mãe Caraca, velho E a mãe estava vivo, meu Bom, aqui Só pegar aqui mesmo Bala Não dá para mexer aí agora mesmo Depois eu volto aqui Também nem cabe mais nada aqui Vamos fazer o que eu vim fazer Que é pegar o brasão O brasão da lua Vamos lá Não, não vou descartar E agora, hein, galera Cobra gigante Já vem cá não faz, hein Caraca, velho Caraca, velho Oi Oi, danada Está indo embora Sumiu Eita aí, galera O segundo Brasão Aí, o brasão da lua Nossa O life Ainda está na amarela Vamos pegar aqui o brasão da lua Agora temos dois brasões já O do vento E o da lua Por aqui Por aqui não tem nada Não tem nada Tem só essas balas aqui Vamos pegar logo Pegamos o brasão da lua Pegamos o brasão da lua Agora ela vai desmaiar Está envenenada Veneno Veneno Vamos lá Eu estou envenenada Traga-me o soro É, pelo tamanho da cobra Pelo que não dá para ver Quem é que salvou ela aqui Só vê Só a mão E muito escuro Não dá nem para ver E é isso, galera Pegamos o segundo brasão Da lua Não vou finalizar o vídeo Por aqui Senão vai ficar muito comprido Eu não sei Se a galera gosta De vídeos longos Ela foi resgatada Na sala do baú Onde a gente veio buscar o soro Ela falou que foi o Barry Mas acho Não dá para saber Você não sabe se foi o Barry Bom, galera É isso Vou finalizar esse jogo por aqui Se você gostou Já deixe logo o seu joinha Para estar ajudando aqui no meu canal Não deixe de se inscrever Rumo aos mil inscritos Para trazer melhores conteúdos Para vocês, tá, galera Também não esqueçam De ativar o sininho, tá Vou finalizar por aqui Salvar, né É isso, galera Então é isso daí Até o próximo vídeo E tchau